Música Nas grandes cidades, os pontos de embarque e desembarque de passageiros são feitos em aeroportos, rodoviárias e terminais. Isso depende do destino, mas nas cidades banhadas por rios, o embarque e desembarque é no porto. No Araguaia, tem uma porção deles, todas as margens da praia dos goianos, que deve receber até um milhão de pessoas na temporada de 2023. Música E é nas férias de julho que o movimento de turistas faz com que ninguém fique parado na cidade. É um vai e vem interminável de embarcações para que amigos e famílias inteiras visitem praias ou cheguem aos acampamentos. Tem canoa, lancha, jet ski. Música Aqui nesse porto, no centro de Aruanã, são 52 embarcações que levam as pessoas para mais de 50 destinos, entre praias e ranchos, à beira dos rios Vermelho e Araguaia, que banham a cidade. Quando há eventos, a gente tem um fluxo maior, né? Já chegou dias aí de a gente levar 8 mil pessoas para a Praia do Cavalo e os outros acampamentos. Fora de evento, com final de semana normal, varia entre 200, 250, 150. A praia mais visitada já é tradição, né? O pessoal gosta muito da famosa Praia do Cavalo, né? Que o pessoal vem em busca da Praia do Cavalo, porque tem toda uma estrutura, bar, restaurante, segurança, uma área de banho segura. Então, a praia mais procurada hoje em Aruanã é a Praia do Cavalo. Música Olha só essa turma! São 12 pessoas que vão aproveitar acampadas, à beira do Araguaia, por uma semana. Essa já é a sexta vez que o grupo se reúne. Ó, a gente tá aqui, às margens do porto, e todo mundo chega com tudo. É carvão, é roupa, é bebida, é de tudo pra poder acampar, curtir o Araguaia completo. Se não tivesse os barqueiros, como é que ia fazer pra ir pra praia, moço? Não teria como, né? É importante esse pessoal aqui, né? É importante demais. E vocês vão usar quantas embarcações aí pra passar? Umas duas? Se eu não me engano, umas duas. Mas quem são os trabalhadores que fazem a economia da cidade crescer durante o período de férias com a temporada do Araguaia? Vem comigo que eu mostro pra você. Música O seu Lourenço tem 82 anos, 35 só como barqueiro. E foi navegando, subindo e descendo o rio Araguaia, que lhe garantiu o sustento dos sete filhos. Hoje, a maioria se formou e vivem longe de Aruanã. Eu acho aqui muito bom ficar conhecendo as pessoas diferentes, que entendam as coisas que eu sou velho, que eu não sei nem ler. Eu não sei nem assinar o nome. E vivo feliz aqui. Mas nem sempre o seu Lourenço foi barqueiro. Ele já teve outras profissões até saber que poderia ganhar o seu pão de cada dia nas águas do Araguaia. Quando eu larguei da lida de gado, aí eu fui trabalhar em fazenda, de empreiteiro, essas coisas assim, aí eu larguei. Aí, como tentava meio devagar e ia aqui trabalhar de barco, eu ganhava bem mais. E eu larguei tudo pra lá e vim trabalhar. E aí foi levando a vida e até hoje eu tô aqui nessa beira de rio. É legenda. Outro que ama trabalhar no rio é o Luiz Carlos. Ele concilia o serviço de barqueiro com a organização de jogos de futebol e arbitragem fora da temporada. Você viver numa maravilha assim que é bom demais. Você navegar, conhecer as coisas diferentes, né? E levar o turismo pra conhecer as coisas diferentes também. Você vê muitos bichos na beira do rio. Isso é muito gratificante pra nós. Já fiz uma vez, ali em cima tem um lago chamado Lago do Nial. Tem muito pássaro. Eles criam lá e voam lá. Aí a gente faz um passeio lá. Foi um passeio muito, muito bom. O Marcelo cresceu navegando pelas águas do Araguaia. E herdou a profissão do pai. E a paixão de criança virou o seu sustento. Meu pai foi um dos sócios fundadores da Associação dos Marquês de Aruanã. E aí a gente veio acompanhando isso aí, né? Aprendendo no dia a dia até chegar a idade e tá começando a trabalhar com transporte. E assim como os turistas, nós também vamos fazer a travessia aqui do porto, do centro de Aruanã, pra Praia do Cavalo. Mas antes, gente, precisa de segurança, né? Pra gente seguir aqui a viagem tranquila. Por isso, eu vou pedir aqui pro barqueiro o colete salva-vidas que eu vou vestir. E também vou seguir todas as orientações que ele passar, né? Pra gente conseguir passar aqui bem tranquilo. E é importante, né, amigo? Seguir as orientações do barqueiro, né? Vestir o colete salva-vidas também, né? É, isso aí é muito importante. Colete salva-vidas, nessa água braba do jeito que tá aí, tem que ter o colete salva-vidas. Isso é obrigatório. E nós barqueiros temos que ter consciência pra colocar o colete salva-vidas no pessoal. Pra todo mundo ficar com a vida salva e andar em paz, né? Vamos e volta em paz, tá? É isso mesmo. Então vem com a gente. Bom, chegamos aqui na Praia do Cavalo 1. Vou pedir a ajuda do Amaiuto aqui pra me ajudar a descer, porque eu não quero pagar mico aqui durante a matéria. Porque balança um pouquinho, por mais que a gente tá aqui já na beira, né? Da praia, mas vamos lá, né? Opa! Obrigada, Amaiuto. Bom trabalho pra você. E só lembrando, pessoal, você tava me contando que a respeito desse colete aqui, tem aqui toda a orientação, né? Da marinha, né? Pra poder utilizar esse colete, né? Tem, tem toda a orientação da marinha. Esse colete que você tá usando é o colete homologado pela marinha. E a gente tem por obrigação de seguir as regras da marinha pra trabalhar direitinho, entendeu? Pra gente ficar, trabalhar tranquilo e tratar o povo bem, que o turista vem e fica feliz com a gente também, tá bom? Obrigado, bom trabalho pra você e boa temporada do Araguaia, tá bom? Obrigado pra vocês também. Vamos lá, gente! Na praia, quem vem passar o dia ou dormir nos ranchos tem um serviço especializado de barqueiro. E aqui na Praia do Cavalo eu conheci o senhor Ataíde, que é empresário, né? Monta todas essas bancas, essas tendas enormes, né, senhor Ataíde? Pra receber o pessoal, o que é passar o dia, outros pra acampar. Já são 37 anos de muito trabalho aqui servindo alimentos e também bebidas pro pessoal. Mas aí você também oferece um outro serviço especializado como barqueiro também. Como é que funciona, senhor Ataíde? É, embarcação nós temos também, entendeu? Assim que a gente pode estar mais vazio, a gente passeia, a gente pesca com o pessoal. Mas temos os barcos também. Aí já aloca o rancho e já aloca com o direito de ida e vinda nos ranchos, tá entendendo? Assim que a gente pode. Quando vem esse demais não tem jeito, a gente tem que parar os barcos. Mas assim, por exemplo, eu tô chegando hoje, ligo lá pro senhor, ó, o senhor Ataíde tá aqui no porto e tal aqui de Aruanã. O senhor busca? Aí o senhor vai lá e busca? Exatamente. Quando eu não vou, meu menino busca, entendeu? Com barco maior, depende do tanto de pessoas. Se for muita gente, vai no barco grande. Se for mais pouca gente, vai no barco pequeno. Quanto que cabe no barco maior? O barco grande meu cabe 40 pessoas. E o mais pequeno, tem uma canoa que cabe 6 e um canoão que cabe 20 pessoas. E aí esse serviço que o senhor oferece, completa, que o pessoal que quiser passar a temporada de Aruanã aqui numa das praias do Cavalo? Exatamente. Vem aqui pro Araguaia, aqui na Praia do Cavalo, no ranchão da Ataíde, que aqui não oferece quase de tudo. Não em tudo, mas quase de tudo, entendeu? O Breno é um dos responsáveis pelo transporte dessa galera e conta como começou na profissão. Comecei muito cedo, com 11 anos de idade, praticamente. No caso, meu pai já mexeu com o acampamento, então fui meio que obrigado a aprender cedo. Aí, dessa idade pra cá, sempre direto, trazendo, retornando pro pessoal. Uma responsabilidade muito grande, mas já tem muito tempo já que eu transporto o pessoal pra cá. Tem prazeres também de andar pelo rio Araguaia? Como é que é essa sensação? Com certeza, isso aqui é a nossa vida, né? Histórias como essa nos inspiram e mostram a paixão do goiano pela natureza. Nossa gente aprecia o que é simples e sabe que não é preciso muito luxo para ser feliz. Nossa gente aprecia o que é isso.